Olá galera, eu sou o Eugênio José, bem-vindos ao canal Minuto do Rodeio. Vamos agora com o quadro de perguntas e respostas com o EJ Responde. Todas as quartas-feiras, às 19h, eu respondo perguntas feitas pelos seguidores do Instagram. Aproveita e já segue o nosso Instagram aqui, sempre segunda-feira à noite eu solto lá as caixinhas de perguntas, escolho o 10 e respondo na quarta-feira pra vocês. Se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e vamos com as perguntas do EJ Responde. E bueno um, qual o momento mais emocionante que vivenciou dentro do rodeio? Bom Gui, um abraço, obrigado por ter participado. Eu vivi muita coisa, graças a Deus, acho que muitas coisas foram acontecendo na minha vida desde o começo, Deus sempre colocou a mão, acho que eu vivi muita coisa montando em touros, eu vivi bastante coisa comentando o rodeio, eu vivi bastante coisa sendo colunista de rodeio, eu acho que, são tantos momentos que é difícil selecionar um, mas eu acho assim um momento muito importante na minha carreira, foi quando o Portal Terra me convidou pra ser colunista, durante três meses eu fui colunista do Portal Terra, escrevendo um texto por dia, de segunda a sexta, sobre rodeio, lá tinha um espaço reservado ao rodeio, foi um projeto curto, mas acho que talvez eu seja o único colunista de rodeio que tenha tido uma coluna diária em um grande portal. O Burraide Oficial pergunta, quais os impactos do Corona no Campeonato Mundial da PBR, na sua opinião? Bom, eu acho que é cedo pra falar em impactos, porque a gente não sabe como é que vai ser, os Estados Unidos, como eu sempre falo, o vírus chegou lá primeiro, ele já tá sentindo mais a pandemia, então eu não sei como que vai ser, o que a PBR vai fazer em relação ao montante de etapas, acho que eram 29, 30 etapas, não lembro agora o certo, por ano. Foram canceladas várias em abril, não sei como é que vai ser em relação a maio, a PBR andou tentando fazer as etapas sem público, mas o governo não deixou, ela tentou em vários Estados, porque ela tem a televisão, né, então tem uma saída aí de receita. Então eu não sei qual qual é o impacto disso, agora eu penso que se a PBR chegar agora no break, que é em maio, certo, voltar só em julho e cancelar eventos, deixar o campeonato mais curto, tem um impacto aí que é a recuperação do Jess Lukewood. Mas eu não sei o que ela vai fazer, se ela vai realizar o mesmo número de etapas, se ela vai fazer, repor esse número de etapas, ou não, ou quando vai repor. Então isso é um mistério, ainda é muito cedo, seria precoce eu falar sobre isso. Mas eu acho assim que eu acabo olhando, né, a PBR ser empurrada pro segundo semestre, pra depois do break, que o break já é agora, agora em maio, os eventos de abril já estão praticamente todos cancelados, então eu não acredito que ela vai fazer alguma coisa nesse break. Mas pra repor essas etapas, tomara que faça. Pergunta aqui, mais ou menos no mesmo, na mesma linha de raciocínio, né, o Léo Braga, acredita que o campeonato mundial possa vir a ser cancelado esse ano? Eu não acredito, até porque lá as coisas são um pouco diferentes daqui, justamente por direitos de televisão. É muito parecido com o futebol aqui no Brasil, mas o Brasil já tá vivendo uma coisa meio preocupante, porque os patrocinadores já não estão pagando a Globo, a Globo já não está pagando os clubes, e os clubes já não estão pagando os jogadores. Então eu não sei se lá vai ter esse problema, mas eu não acredito que seja cancelado, porque tem os direitos de televisão, o evento é transmitido, e a PBR que faz todos os eventos, então ela lucra mais com a televisão do que com o público nos eventos. Então eu acredito que não vá ser prejudicado, assim, cancelar o campeonato mundial, eu não acredito. se vão repor ou não as etapas, então não sei como é que vai ser, mas eu acredito que de agosto pra frente o campeonato anda normal. E eu acredito sim que vai ter a final mundial, eu acho que não vai ser cancelado não. É o que eu acredito. Vamos ver o que o vírus impacta lá, porque também é um evento de aglomeração, e com certeza depende de liberação do governo. O J.S. Underline Junior Senna, de dois dias, três no máximo, diminuiu o custo dos eventos, exemplo, Estados Unidos e Austrália. São economias diferentes, são formatos diferentes, os eventos lá são menores, aqui é um investimento muito grande, e eu acho que cada rodeio tem um formato. Eu acredito que a maioria dos rodeios, em especial os rodeios menores, de praças menores, cidades menores, eu acredito que o evento no domingo, eu acho que seria muito... A gente vê em muitos lugares que o show, que o investimento pro domingo, ele é meio em vão, eu acho que poderia ser evitado. Poderia ter acabado no sábado com glamour. Muitas festas já fizeram isso, algumas começaram um dia antes, na quarta, mas nos dias atuais, se você tem uma grade de show muito grande, se o seu evento é limitado, eu acho que você economizar um dia, acho que... Pau, varia de evento pra evento. Tem evento não, que dá público no domingo, que tem show bom todos os dias, que aguenta e tudo mais. Mas eu acredito que é uma tendência que vem crescendo cada vez mais, evento em três dias, evento em enxuto, principalmente os eventos de entrada franca, em três dias, acabando no sábado, principalmente, eu acho que o domingo, ele acaba em boa parte dos lugares, atraindo menos gente. O Matheus Donega, o Júnior Nogueira já arrumou um novo parceiro, bom, vocês que nos seguem aqui no YouTube, o Júnior Nogueira, laçador brasileiro, do Team Hoping, laçador de pé, desde 2016, ele compete com o americano, o Caleb Drivers, e eles, acho que de uma forma amigável, resolveram se separar agora, bem no meio da crise do corona aqui, o Júnior Nogueira foi pai recentemente, está aproveitando o tempo para curtir a família, o Caleb Drivers já arrumou um outro parceiro, e o Júnior Nogueira, no momento, até o momento, não foi comunicado nada, acho que ele está pensando, pelo que ele disse ao site da PRC, ele está pensando com calma, para tomar uma decisão precisa, que não é uma decisão muito fácil de ser tomada, então ele está sem parceiro no momento, então o corona está dando um espaço para ele decidir isso, e o Caleb Drivers e o Júnior Nogueira laçaram 4 anos juntos, mas o Júnior Nogueira foi vice-campeão mundial nos 4 anos, eles ganharam todos os grandes eventos, The America, enfim, um monte de eventos, formando um grupo incrível, e eu torço para o Júnior Nogueira também, arrume um cabeceiro à altura do seu nível, que ele é, mesmo sem título mundial no PZ, ele é um dos melhores do mundo, um dos melhores que o mundo já teve na modalidade. O Agrofest Show nos pergunta, que mídia digital revolucionou e popularizou mais o rodeio no Brasil? Eu acho que isso é uma tendência, a internet chegou, né? Acho que quando, eu principalmente, acho que o fundo das pessoas se contribuiu muito, quando eu cheguei para trabalhar com a internet, era algo meio inédito, as coisas, e a internet, ela popularizou, hoje todo mundo tem o celular, mas eu acho que a internet ajuda muito, ajuda muito, tipo o Circuito Rancho de Primavera, é a melhor prova de que a internet ajuda muito. É claro que tem uma organização, uma competência por trás, mas a internet ajudou muito o Circuito Rancho de Primavera, e muitos rodeios, como o Colorado, que se porra bem, tive o prazer de ser o primeiro lá, o membro da equipe da mídia digital de Colorado em 2008, e hoje tem uma das maiores mídias aí, do rodeio brasileiro, enfim, e tantos outros rodeios aí, vem todo mundo na mesma barca, mas a mídia ajudou sim, trouxe para mais perto o espectador, conseguiu deixar as pessoas mais conectadas ao rodeio, quando você tinha distância, antigamente, era só o programa da TV rodeio, ou por fita cassete, dependendo do rodeio, se você não fosse lá, você não ia ver mesmo, então, acho que isso deixou, hoje todo campeonato tem canal do YouTube, todo mundo tem canal, todo mundo está divulgando o rodeio toda hora, você entra, tem um monte de gente produzindo vídeo, sobre o rodeio, então isso é muito importante. O Thiago Dias, 1509, pergunta, você acha que dá para fazer o rodeio sem público? Apenas com venda de pacotes para TV? Eu acho que não, no Brasil não, porque a PBR fez isso lá nos Estados Unidos, está sem público, mas ela tem a TV, eu não acredito não, porque a pessoa reclama de pagar 20 reais, para assistir um rodeio, no nível de Rio Verde, Barretes, enfim, na média, alguns são um pouco mais, outros são um pouco menos, eu acho que, não acredito, sabe, pode ser que, daqui a dois anos, eu tenha uma opinião diferente, então, mas eu acho muito difícil, assim, muitas pessoas pagarem, para ter um rodeio sem público, assim, eu acho que não funcionaria, não sei se você me pergunta, em relação, ao atual momento, né, mas eu creio que não, os pacotes não pagariam os custos do evento, não. Até o Gustavo Carvalho, mandou, que lá nos Estados Unidos, a BBI está fazendo um evento, lá sem público, onde os criadores de Douro, estão mandando os vídeos, né, seguindo alguns padrões, e tudo, mas isso é um caso a parte, Estados Unidos, mas aqui no Brasil, eu não acredito que isso aconteça, não. Carlos.eduardo, underline, MS, underline, pergunta, Eugênio, tem como dar algumas dicas, para quem está começando, de como conseguir entrar nos rodeios? Cara, isso é uma pergunta, acho que eu respondi, até de algumas formas repetitivas, aqui, não tem dica, fala assim, faz isso, que você vai entrar no circuito durante primavera, faz isso, que você vai entrar na equipe Rosetta, faz isso, que você vai conseguir ir para os Estados Unidos, você tem que ser bom, você tem que se dedicar, você tem que ser bom, onde você é, né, não pode ser preguiçoso, você tem que ser dedicado, tem que levar uma vida de atleta, e dedicar, e dedicar, e dedicar, e treinar mesmo, não, é dedicar mesmo, né, então você tem que ser bom, onde você está, se você for bom, onde você está, não importa onde, as pessoas vão te enxergar, e você vai ganhar, e se você estiver preparado, você vai ganhar as oportunidades naturalmente, eu acho que eu vejo hoje, assim, uma maracada muito, eu fui competidor, então eu sei o que eu estou falando, é uma ansiedade muito grande, de querer, pular degrais, isso tem que subir, passo a passo, seja lá, qual for a sua profissão, você tem que ser bom, onde você está, quando eu comecei escrevendo, eu não tinha site, eu não conhecia quase ninguém, do mundo do rodeio, eu comecei a escrever, com um blog, chamava cowboy.zip.net, está lá até hoje, e as pessoas foram ver, e eu fui ganhando as oportunidades, então acho que você tem que ser bom, onde você está, para você conseguir chegar, onde você quer, o Charles Henrique 1516, você acha que essa crise, irá prejudicar Barretos e Rio Verde, daqui a algumas semanas, olha, eu acho que é muito precoce, qualquer opinião, nesse momento, no mês de abril, no começo de abril, falar sobre qualquer coisa, depois de maio, podemos falar de maio e de abril, de junho, de julho e de agosto, não temos como falar isso, nem positivo, nem negativo, eu não acredito, que eventos como Rio Verde, e Barretos, deixarão de acontecer, até se houver algum problema, com extensão, de isolamento social, eu até acredito, que por algum motivo, pode até ser, que pode até ser, eu estou falando, que possa até ser adiado, mas deixar de acontecer, eu não acredito, que esses eventos deixam de acontecer, eu falo isso, de isolamento, porque nós temos, Rio Verde em Goiás, e Barretos em São Paulo, em São Paulo, o coronavírus, é o epicentro dele, é onde está acontecendo tudo, onde tem mais contaminação, e temos aí, um governador, que está fazendo, o seu trabalho, sim, concordo, com o isolamento, mas está fazendo um pouco, de politicagem, em cima disso, então, eu não confio muito, até quando, ele vai, deixar as pessoas isoladas, permitir, eventos aglomerados, porque a gente não sabe, também a dimensão, do vírus também, né, até agora, por mais que tenham casos, é no final de abril, que nós vamos ter, uma noção, do que, do que isso vai acontecer, é cedo para falar, sobre Barretos e Rio Verde, há preocupação, há dificuldade, desses eventos, serem realizados, por ter que vender ingressos, camarote, e o Rio Verde, já tinha começado a vender, já, e continua vendendo, mas de lançar, e no caso de Barretos, lançar grade show, lançar os ingressos, e tudo, há essa dificuldade, mas eu acredito, que eles irão acontecer, o Victor Anderlein Bessa, em algum momento, da sua carreira, você já pensou, em largar muitos rodeios, cara, eu acho que no começo, no começo da minha vida, eu formei em contabilidade, eu acabei de trabalhar, numa fazenda, com coisa que não tinha, eu sempre fui, de trabalhar com coisas, ao inverso, que não tem nada a ver, com aquilo que é lógico, eu formei em contabilidade, e fui trabalhar na fazenda, num serviço, de um zootecnista, de um agrônomo, e depois, eu acabei vindo, pro Rodin, exercer a função, de um jornalista, né, e sendo que eu sou formado, em contabilidade, e no começo, eu era um cara solteiro, eu morava sozinho, e a única maneira, que eu achei, falando lá, voltando lá, na história do blog, cowboy.zip.net, eu era inconformado, com as informações de Rodin, que eram limitadíssimas, falavam sobre festas, naquela época, falavam dos shows, que tinham acontecido, mas era a linguagem, da época, e eu queria, dar resultados em Rodin, então, o único lugar, que eu consegui, o único lugar, que tinha naquela época, vai ser 2006, mais ou menos, 2005, que tinha naquela época, pra você olhar, um resultado de Rodin, em tempo, mais ou menos real, era no site da PBR, nos Estados Unidos, então, eu comecei a fazer aquilo, acompanhar as etapas, e queria fazer rápido, porque, naquele tempo, também, tinha outros sites, já que escrevia, tinha TV Rodeio, tinha, já tinha uns 4, 5 sites, e eu, queria ser o primeiro, queria ser o mais rápido, então, eu era solteiro, cara, e eu, quando eu me peguei, assim, eu estava ficando, sábado, de madrugada, em casa, eu não estava, curtindo minha vida, eu estava, sábado, devia estar fazendo outras coisas, e naquele tempo, um dia, eu me peguei chorando, de noite, falando, o que eu estou fazendo aqui, o que, isso não está me dando lucro nenhum, isso não me gera nada, e eu pensei, naquele momento, em desistir, foi um momento, assim, que foi muito marcante, de uma forma meio triste, até, bom galera, esse foi mais um rodado, de AJ Responde, estar toda semana, fazendo esse quadro aqui, respondendo coisas, é uma maneira de eu, de eu levar até vocês, por enquanto, eu quero colher as perguntas, só no Instagram, então, se você não segue lá no Instagram, segue lá, sempre de segunda-feira, eu gosto de marcar, segunda-feira, no final da tarde, de segunda até terça, ali, fica 24 horas, uma hora, a caixinha lá, nos stories de Instagram, e eu vou respondendo, muito obrigado, por ter assistido o vídeo até agora, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e vamos conversando, e vamos enfrentando, essa quarentena juntos, levando informação, trocando ideias, e deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, e eu tiro um feedback, muito grande, do direcionamento desse canal, então, não deixe de comentar, dar a sua opinião, dar a sua sugestão, e até o próximo vídeo. E aí